Sucesso! Palmir Pazza! Esta saudade que veio de longe Trouxe pra perto uma recordação Esta morena que a tempo eu não via Feriu de novo o meu coração Esta morena que a tempo eu não via Feriu de novo o meu coração Morena linda da flor do cabelo Eu te convido e vou mostrar Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Este teu rosto que é um amor perfeito Este teu corpo cheio de calor Esses teus olhos que são dois punhais A dematar-me louco de amor Esses teus olhos que são dois punhais A mim matar-me louco de amor Morena linda da flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Morena linda ouça minha prece Que sai do fundo do meu coração Para pedir tua mão Para pedir tua mão em casamento Para curar esta minha paixão Para pedir tua mão em casamento Para curar esta minha paixão Morena linda da flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Valmir Pazá, sucesso! Chorei Chorei Porque a canção que eu fiz andou Você ainda não entendeu quem eu sou Eu continuo lutando por você Chorei Arrependido por não ter dito pra ti Que aqueles versos simples que eu escrevi Era a resposta do que você perguntou Você Para mim foi como um braio de luz A inspiração desses versos que compus A cada dia me dão força pra viver Você Foi quem deu a minha vida mais sentido O tempo passa, tudo será esquecido Eu continuo lutando por amor Aqui Eu continuo morando onde eu morava Trabalho de dia Trabalho de dia Mas a noite estou em casa Na esperança de encontrar sua mensagem Aqui Talvez Talvez não cruze nem a bomba mensageira Para dizer que ainda está solteira Ou se tem outro Ou se tem outro ocupando meu lugar Nós 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 Que guardamos entre nós tanto segredo Dizer que amava eu tentei mas tive medo A emoção embargou a minha voz Nós 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 Que aceitamos o que o destino desfez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso lhe falar Música Nós 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 Que aceitamos o que o destino desfez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso lhe falar Música Marcos Pazza ao vivo Música 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 O meu desejo é estar com você É te dar carinho e muito prazer Ficar agarradinho Dois corpos bem juntinhos num delírio de paixão Música Basta só um voto no meu celular Ou mandar recados na caixa postal Que em poucos minutinhos eu chego de mansinho E bato em seu portão Então me liga Então me liga Me liga Me diga Vem ficar comigo Música Ficar agarradinho Dois corpos bem juntinhos num delírio de paixão Então me liga Me liga Me liga Me diga Vem ficar comigo Vem me beijar na boca Que ansiedade louca De ter você aqui Música Simbora Música 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 Vem Ficar Ficar agarradinho Dois corpos bem juntinhos num delírio de paixão Música Piedade louca de ter você aqui Fui no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró do miudim E de repente se ouviu um puxichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tô vem com o velho Tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tô vem com o velho Tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Ô, Trio Pestança! Aqui tem! Fui no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró do miudim E de repente se ouviu um puxichado No agarrado o velho dizia assim Puta querenda Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tão vem com o velho Tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Puta querenda Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tão vem com o velho Tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Eita! Vamos lá! Marquinhos �z, Trio Pestança! Essa é pra ninguém, fica parado Marcos Pazza ao vivo Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilhar o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Música 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 Voarei no céu, como um beijador Escreverei no ar, prazes de amor Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Música Somos um do outro, assim sempre será Nosso amor é eterno, como o sol e o mar Sol do amanhecer, eu e você, noite e lua Sol do amanhecer, eu e você, noite e lua Música Simbora meu povo dançar com o Marcos Paz ao vivo Na coisa boa Música Fica amor, por favor, não diz já vou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Música Vem bailar, vem dançar e sol de bobo Bom demais ter você comigo, amor é mio Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Música Fica junto comigo Essa moda é boa demais Música Música Fica amor, por favor, não diz já vou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Música Vem bailar, vem dançar e sol de bobo Bom demais ter você comigo, amor é mio Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Não vai embora não Música Marcos Pasa, ao vivo Tá bom demais Música Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela No abraço dela Vou falar com ela Vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu vou voar Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Ô, saudade dela Música Quem tem coragem olha pra namorada e canta Tô com saudade da minha ex Tô com saudade da minha ex Ô, bom demais Tchê Alô meu povo Vamos dançar com o Marcos Pazá Não encontro amor, não é casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Esquecer a paixão errada Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Música Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Música Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Música Procurar um novo amor Esquecer a paixão errada Música Vou viver a minha vida Música E esquecer o que passou Música Só não quero é voltar Música Conviver com esse amor Música Vou viver a minha vida Música Esquecer o que passou Música Só não quero é voltar Música Conviver com esse amor Música Música Nosso amor tá bagunçado Esse é o bailão do Marcos Paz Música 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 Essa vaneira é antiga E vem da fronteira O autor não se sabe Mas é de primeira Me toque a vaneira gosta Me apanchou na sala Um toque de guapoada E te tramitar Música 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 Recordo os tempos passados Que eu morei na roça Como já tocada A vaneira grossa Mas hoje os tempos mudaram Ficou a saudade E eu trouxe a vaneira Morar na cidade Música 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 Vaneira que o povo canta e aprende a dançar Nem qualquer bailanta chegou pra ficar No fandango com o trio festança, dançando contente A Baneira é uma marca que faz casamento No baile do trio festança, sou o que chega primeiro Se tem canha xinerança, me atiçou no entreveiro Dou passo largo na sala, meio perto do exagero Mas foi assim que aprendi, dançar num baile campeiro Do lado esquerdo da sala, lindas chinocas que tem Mas se olhar pra direita, são chinas lindas também Na cozinha bolo frito, frango ao forno do fogão E torta com três recheios, somente para leirão Tem todo porte de China Tem preta, loira e morena China gorda, China magra Tem a grandona e a pequena Eu num surum do campeiro Morindo as prendas bonitas Quase nunca arrumou nada Então me entorto na birita A noite sempre é pequena Pra quem gosta de folia Não caiu fora da cena Antes da barra do dia Meu cavalo no palanque Espera mais um pouquinho Se estou borracho eu não ligo Pois ele sabe o caminho Marcos Pazza ao vivo Capricha gaiteiro que o baile vai começar Que o pandango tá bonito Você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Capricha gaiteiro que o baile vai começar Que o pandango tá bonito Você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Mexe pra lá Mexe pra cá Que o pandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá Mexe pra cá Que o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá Mexe pra cá Que o pandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá Mexe pra cá Que o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Capricha gaiteiro que o baile vai começar Que o pandango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Capricha gaiteiro que o baile vai começar Que o pandango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Mexe pra lá Mexe pra cá Que o pandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá Mexe pra cá Que o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá Mexe pra cá Que o pandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá Mexe pra cá Que o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá Mexe pra lá Mexe pra cá O pandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá Mexe pra lá O pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá Mexe pra lá Mexe pra cá O pandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá Mexe pra cá O pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Marcos Pazza ao vivo Aô, e tá começando o pandango Aô, e tá começando o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Eu vou dançar bandango de galmão Coisa melhor que tem pra alegra o coração Eu vou dançar bandango de galmão Coisa melhor que tem pra alegra o coração E o bandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste E o bandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da porta Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da porta Esse mandango bom vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar bem apaixonada E nós saímos cantando Levantando pó da estrada Eu vou dançar bandango de galmão Eu vou dançar bandango de galmão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Eu vou dançar bandango de galmão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração E o bandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Para do ninguém resiste E o bandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Para do ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da porta Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da porta Esse é o bandango bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar bem apaixonada E nós saímos cantando Levantando o bola está E nós saímos cantando Vou-me embora dessa terra Vou morar em outra morada Quem quiser que eu vá e volte Mande varrer as estradas Tirando as pedras miúda Sereno da madrugada Vou-me embora dessa terra Vou morar em outra morada Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Olha para o céu azul Regrita junto comigo Vivo ao Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Um berço de flores da cunha E de Borges e Medeiro Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Planície serra Dos braços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem machiguapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho Desbora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Desbora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Velho casarão Já quase tá fera Da grande figueira Assombrando o telhado Se ela falasse Contava a história De quem te plantou Há um século passado Mas como eu sou neto De quem te plantou Eu conto a história Casarão amado Nas suas paredes Tem furo de bala Nas revoluções Que a história fala Serviu de trincheira A varanda e a sala Pra ser o construtor Meu avô afamado Ali meu avô Doce filhos criou Sou filho de um Que empunhou a bandeira Meu avô morreu Ficou meu pai Mandando na estância Pela vida inteira Meus tios foram embora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre trincheira Na frente o meu pai Seu chimarrão tomava Comigo no colo Ele me embalava Com a minha mãe Os dois cantarolavam Para mim dormir Na assombra da figueira Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai e minha mãe Abraçada aos suzis Velho casarão Outra vez resistindo Lá no meu berço Eu saí gatinhando Pra ver e ouvir A bala zunindo As forças recuaram Acabou a desgraça A figueira grande Abafou a fumaça Meu pai demonstrou Deficado com a raça Do meu velho avô Que brigava sorrindo Ele sorria E acordando o pulo Com o banheiro Alô, velho casarão Que saudade Marcos Pazza Marcos Pazza Ao vivo Você é a flor Mais linda do jardim O seu amor Eu quero só para mim Você é a flor Mais linda do jardim O seu amor Eu quero só para mim Vivo no mundo A procura de uma flor Sou conhecido Por jardineiro do amor Vivo no mundo A procura de uma flor Sou conhecido Por jardineiro do amor Você é a flor Mais linda do jardim O seu amor Eu quero só para mim Você é a flor Mais linda do jardim O seu amor Eu quero só para mim Você é bela Tem o perfume da flor E eu pretendo De ser o seu beija-flor Você é bela E tem o perfume da flor E eu pretendo De ser o seu beija-flor Você é a flor Mais linda do jardim O seu amor Eu quero só para mim Você é a flor Mais linda do jardim O seu amor Eu quero só para mim Você é a flor Tem beleza E tem perfume Sou jardineiro E de ti tenho ciúme Você é a flor Tem beleza E tem perfume Sou jardineiro E de ti tenho ciúme Você é a flor Mais linda do jardim O seu amor Eu quero só para mim Você é a flor Mais linda do jardim O seu amor Eu quero só para mim Você é a flor Da primavera colorida É a mulher É a paixão Da minha vida Você é a flor Da primavera colorida É a mulher É a paixão Da minha vida Da minha vida Sucesso E vamos cantar juntinho com o Almir Marcos Pazá Me leva meu amor, me leva onde você vai Eu quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem E cloro pra você me levar Pelo amor de Deus não me deixe aqui Ficando vou chorar demais Pode ir para trás, venha me buscar Me leva meu amor, me leva onde você vai Eu quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva com você meu bem Me leva onde você vai Eu quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem Me leva junto de você Quero ir também, não me deixe ficar A saudade e a paixão Vai ferir meu coração Venha me buscar Me leva meu amor, me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva com você meu bem Me leva onde você vai, eu quero ir também Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva com você meu bem Me leva junto de você, quero ir também, não me deixe ficar Ficando vou chorar demais, pode para trás, venha me buscar Me leva meu amor, me leva, onde você vai, eu quero ir também Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva com você meu bem Marcos Baza ao vivo Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre, não sabe o que sente Coração ferido, chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha, eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim E de mim te levou, e sozinho eu fiquei Hoje eu canto, pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto, pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Tchau, tchau, tchau Música Implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer Que será que eu fiz nesse mundo Que até mesmo a morte não quis vir me ver Já morei em outras terras distantes Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague essa ingrata Que tanto maltrata meu pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Música 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 Marcos Paza E Trio Festança Marcos Paza ao vivo Música Essa é pra ninguém ficar parado Música Em meu jardim Nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Música Música Eu já vi essa flor em outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Música Oh linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor nunca viveu pra mim Música Música Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu queria a linda flor por mim Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Música No meu jardim nada mais Que com o sol Tenho a esperança de um dia te encontrar Oh linda flor não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Oh linda flor não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Música 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 Marcos Pazza ao vivo 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 Vou rodar de bar em bar, eu vou sair na madrugada, procurar um novo amor, esquecer a paixão errada, vou viver a minha vida, esquecer o que passou, só não quero é voltar, conviver com esse amor, vou viver a minha vida, esquecer o que passou, só não quero é voltar, conviver com esse amor. Não encontro amor lá em casa, o jeito é buscar a rua, nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua, vou rodar de bar em bar, eu vou sair na madrugada, procurar um novo amor, esquecer a paixão errada, vou viver a minha vida, esquecer o que passou, só não quero é voltar, conviver com esse amor, vou viver a minha vida, esquecer o que passou, só não quero é voltar, conviver com esse amor. Nosso amor tá bagunçado. Marcos Pazza ao vivo Marcos Pazza ao vivo E vamos arrastando a chinela Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Um coração a goar Não consegue disfarçar Uma dor que tem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se pode segurar E brilha mais que um sorriso Depois que desabafar Chora, 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 caro lindo Que esse choro é bom chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Chora, 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 caro lindo Que esse choro é bom chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolina Que esse choro é bom chorar Canta, 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 carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolina Que esse choro é bom chorar Canta, 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 carolina Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Vê-se logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se pode segurar E brilha mais com o sorriso Depois que desabota Chora, chora, chora Chora, carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Canta, carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Chora, carolina Que esse choro é bom chorar Canta, 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 carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora São bonitas e dançam bem As bocinhas da cidade São bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Embora seus pais não queiram Que eu me casse com você Embora seus pais não queiram Que eu me casse com você Mas depois de nós Inhaquinha, que moreninha Ele vai nos compreender Opa! Mas depois de nós Inhaquinha, que moreninha Ele vai nos compreender Que eu me casse com você Que eu me casse com você Que eu me casse com você